Pela primeira vez na história, o VAR ficou do lado de Márcia Fu. Todos os outros VARs, todos os outros VARs foram contra Márcia Fu. E pela primeira vez nós tivemos a Alicia X sendo desmentida pelo VAR. Desmascarada. Desmascarada. Hashtag Alicia mentirosa, entendeu? A Alicia aproveitou da má fama da nossa maravilhosa e incrível Márcia Fu de fofoqueira e mentirosa para tentar descredibilizá-la falando que o Black era aquilo que ela falou que era, entendeu? Só que a Márcia Fu nunca falou. E a Márcia Fu foi lá e falou Ô Black, ô Black, ô Black, você sabe o respeito que eu tenho por você, né Black? Eu nunca falei um negócio desse perante o Brasil, perante não sei quem. Eu nunca falaria um negócio desse para você, eu sou você, viu Black? Viu, colega? Pelo meu filho. Meu filho, entendeu? Então, agora, como o Shuang colocou, antes eu era 100% Fujiderl, agora eu sou 200%. Essa é a opinião do grupo Bora Comentar. Sensacional, né Shuang? A Márcia Fu... Sensacional. E mostrou mais uma vez o quanto que ela é importante para o programa de hoje, né? Aliás, para a história da Fazenda 15. Sim, é um ícone, é o personagem principal dessa Fazenda, é a Márcia Fu, não tem como negar. Vai ganhar o programa? Com certeza não. Não. Vai chegar na final? Tão pouco. Dificilmente. Mas, ela é sensacional, ela é incrível e ela é ótimo personagem, eu amo a Márcia Fu. Eu botaria ela na final só porque ela na final seria incrível também, Shuang. Imagina ela sentada na final, ô Adriane, ô Adriane, você sabe que eu adoro você, viu Adriane? E eu não tenho medo de hablar não, viu Adriane? Viu meu filho? Ô meu filho, eu não tenho medo de hablar não, viu meu filho? Não sei o que. Gente. E falou que vai hablar mais, vai hablar mais. Mas, ela domina os ambientes que ela está. Ela dominou o estúdio que é da Galisteu, Shuang. Aquele estúdio foi pensado e criado para a Galisteu. Não era para a Márcia Fu chamar mais atenção do que a Galisteu naquele estúdio, porque aquele estúdio é da Galisteu. Por que a Márcia Fu começou a apresentar o programa no lugar da Galisteu? Porque a Márcia Fu merece ter um programa para chamar de seu na Fazenda. Nós queremos o programa da Márcia Fu. Nós queremos o show da Márcia Fu. Record faça acontecer. A Márcia Fu é o grande talento, é a grande revelação da TV brasileira, Shuang. Não tem Dieguinho, não tem Shuangueira, não tem Barbra Sarine, não tem para ninguém. É Márcia Fu a grande apresentadora de 2023, Shuang. Exatamente. E eu gostei também, quando ela voltou da roça, né? Sensacional. Abraçou todo mundo. Não está nem aí, né? É cara de pau demais, não tem como. Abraçou todo mundo. E ainda, no abraço com a Alicia X. A Márcia Fu não sabe que armou para ela. Porque a Márcia Fu, nesse lance do Black, falou, essa pessoa que falou isso daí é um mau caráter e sei lá o quê, sei lá o quê. Porque ela não sabe que foi a Alicia X. É. Aí eu seria ótimo se ela descobriu. Olha, Galisteu, entra no ao vivo e fala, olha, foi a Alicia X que falou que você tinha falado do Black. É sensacional. Porque a Galisteu é a grande fofoqueira, vamos combinar, da direção do programa, né? A Márcia Fu é a fofoqueira da Fazenda, participante. Aí a Galisteu é a fofoqueira da direção, né? Isso. Aí, no abraço da Márcia Fu com a Alicia, o que a Márcia Fu falou? Vamos lá. Eu e você na próxima roça. Eu e você na próxima. Ela falou isso mesmo? Incrível. Ela falou isso mesmo? Ela abraçando a Alicia, falou, e você... A gente vai na próxima. Com certeza. A melhor dúvida. Ia ser sensacional. Márcia Fu eliminando a Alicia X. Alicia. Eu quero essa roça, por favor. Por favor, faça acontecer, galera. Quem está gostando da Márcia Fu, coração amarelo no chat. Quem não acha Márcia Fu tudo isso, coração azul. Coração amarelo, quem gosta da Márcia Fu. Coração azul, quem não gosta da Márcia Fu. Quem não gosta da Márcia Fu, automaticamente, não gosta da gente, tá? Porque a gente ama a Márcia Fu. Ela é a rainha do entretenimento da TV brasileira. E eu gostaria de dizer que você tem que se inscrever no canal de cortes. Olha lá. Alguém falou, eu amo e... É do membro do cluguinho. Eu amo e odeio a Márcia Fu. É exatamente esse sentimento. Nós amamos e odiamos ao mesmo tempo. Eu preciso fazer uma pergunta para o chat. Eu já dei em cima de algum de vocês como se eu fosse um leviano? Chuang Fu. Fica aqui o questionamento. Chuang Fu. Muito bem. É isso, meus amores. Se inscreva no canal de cortes se você está assistindo esse vídeo aqui no canal de cortes. Aproveita também para ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lance. Se inscreva no canal de cortes.